Redução tributária para as empresas optantes do Simples. Fizemos isso em 2015, vamos fazer de novo em 2019. Nós vamos rever essa tabela para reduzi-la ainda mais, criando inclusive faixas de isenção para empresas optantes do Simples, que como a senhora sabe, corresponde praticamente a quase 100% das empresas maranhenses que efetivamente atuam. Muitas dessas empresas só mantiveram as portas abertas por conta dessa lei votada no nosso governo. Nós vamos reduzir isso aqui, grosso modo, para metade, as alíquotas, os percentuais para micro e pequenas empresas. Nós trocamos uma política tributária que beneficiava 100 empresas por uma política tributária que beneficia 100 mil empresas. O trabalho continua, a mudança segue em frente. Flávio Dino, 65.